Coisa para decoração, além daquelas bichinhas cheias de jujuba, os copinhos cheios de jujuba, quer lembrancinha, muita coisa, muita coisa, olha a pipoca vai aqui dentro, dentro desse copinho amarrado no saquinho, vai ficar bonitinho, amarrado com essas tirinhas, vai dar certo, não Jesus, sacolinha ali, arratar as coisas dentro, ele ama aqui a mulher, aqui está cheio de coisa também, aqui é copo para colher, aqui é decoração também, está muito coisa o bichinha. E aí 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 Obrigado.